Fala galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês duas partidas incríveis do youtuber brasileiro Bialvinis contra o Alemão Mortem lá no Top Global do Clash Royale. Essas duas partidas foram jogadas nas últimas lives do Bialvinis. O Bialvinis que tá jogando muito aí nesse começo de temporada subindo muito alto lá no Top Global com seu deck de morteiro. Ele joga o fino e eu curto demais ver o Bialvinis utilizando esse deck. Jogando aí contra o Alemão Mortem, um dos caras mais consistentes aí do Clash Royale. O cara que já foi vice-campeão mundial e um dos jogadores profissionais que tá há mais tempo aí no topo, né? Uma lenda aí do Clash Royale. Essas duas partidas foram muito bem jogadas aí pelos dois, decididas no finalzinho. Eu vou deixar o link de todo mundo que aparece no vídeo aqui na descrição. E se vocês curtem esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. Vamos que vamos. E aí, Rodrigues? Tá ligado, né, TT? Olha, que é uma ação, mano. O Lava não conseguiu clicar porque... Tipo assim, o que mais quebra nessa matchup, sabe o que é, chart? O caminhoneiro, mano. E aí, igual, como que tamo presente? O que mais quebra nessa mente é o caminhoneiro, velho? Tá ligado? Esse caminhoneiro é fogo, bicho. É fogo. É fogo, é fogo. É fogo, meu. Irmão, vou tentar posicionar aqui o mineirinho. Vocês não entenderam, né? Óculos sedão, cara. Eu vou trocar a armação do meu óculos logo menos, cara. Pra qual eu vou utilizar só o tempo de ir arma. Nossa senhora, velho. Perfeito, mano. Perfeito. Aqui, eu tenho certeza que o Mortis impressionou. Eu tenho certeza, mano. Ele falou, um, negócio de gírio, gírio, gírio. Gírio, gírio, gírio. Gírio, gírio. Gírio, 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 gírio. Gírio, gírio. Tá ligado? Que lá que você não fala. Vamos lá. Aqui eu tomei dano à toa, hein, velho. Dando demais à toa. Olha lá. Dá pra ganhar, tá ligado? Mas é aquilo. Ele tá ciclando mais mineiro e veneno, então a chance de ele ganhar é bem maior que a minha. Então que a minha não tem a chance, obviamente. Vai lá, vai lá, vai lá. O que é isso, cara? Quase, mano. Mais 38, coisa linda. Vem lá. Não sabe qual ela estava puxando, velho. Ela não teria puxado. Morten? Quem assistiu o vídeo de hoje, viu, hein? Só quem assistiu o vídeo de hoje, viu, viu? Pelo caralho. Imagina, velho. Já sei, velho, hein, Andressão. Muito obrigado pela moral, mano. Salve, hard. Bora lá. Focar um pouquinho mais aqui, que é uma partida bem difícil. A partida é bem difícil. Bom, é complicado, é complicado. Não sei como que focou ainda, velho. Nossa, passou da ponte. O meu mineiro não vai agrar ali nunca, velho. Nunca. Nem se eu quiser. Roubado, hein, bichão. Nem se eu quiser, o mineiro é um agro. Já olho e já olho cruzeira. Deixa eu acabar essa partida aqui. Se eu olho aqui, é contra o Morten. Tem que dar uma focadinha maior, né, mano? Tá ligado? Tendo príncipe aqui, então. Nossa, ele tem encomenda também, velho. Caraca, hein. Nossa, aqui eu tô lascado. Vamos lá. Tem que ficar dependendo assim dele começar a dar mineiro veneno, aí vocês vão perceber que eu tô lascado também. Vamos lá. Isso é igual a partida de ontem, pelo visto. Mas pra quem tava ontem, viu que a gente teve uma partida parecida com essa. Tá ligado? Tá ligado? Aí que tá o problema, velho. Ah, mano. Aí trolou eu, velho. Aí trolou eu. Aí trolou eu esse Morten, hein, velho. Trolou demais, pois, ó. Trolou. 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 Ah, eu acho que ele já foi, né, mano? Ah, eu acho que ele já foi, né? Ah, eu acho que ele já foi, né? Ah, eu acho que ele já foi, né? Ah, eu acho que ele já foi, né?